Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e nada melhor que homenagear esse dia mostrando as mulheres que revolucionaram a engenharia. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos aproveitar o dia internacional das mulheres para falar sobre as que conquistaram seu espaço dentro da engenharia e que revolucionaram o mundo. A contribuição das mulheres na ciência mudou o mundo como conhecemos, elas fizeram parte da revolução que também alterou a percepção da sociedade sobre o que as mulheres podem ou não fazer. E lutaram muito para conquistar o seu espaço. Essas mulheres fizeram uma grande diferença e com certeza vale a pena conhecê-las e aprender suas realizações. Nós separamos aqui um pouco da história de 6 mulheres que revolucionaram a engenharia do seu tempo, cada uma em sua época. Elas defenderam o que acreditavam e usaram seu sucesso para promover os outros e hoje estamos aqui para contar um pouco de suas histórias. Então vamos lá! Em primeiro lugar, Margaret Knight. Margaret Knight é o primeiro nome de nossas listas de engenheiras famosas e por todos os motivos certos. Ela foi uma inventora famosa em 1800, acumulando mais de 26 patentes em sua vida e fundando a empresa Easter Paper Bag. Enquanto trabalhava em uma fábrica de algodão, ela testemunhou um acidente terrível. Uma lançadeira acabou se soltando dentro da fábrica e perfurou um colega de trabalho. Era um problema comum em ter selagem de algodão e em poucas semanas, Knight inventou uma maneira de evitar que isso acontecesse novamente. Apesar de nunca ter recebido patente, a invenção fez tanto sucesso que outras usinas da área adotaram a prática. Margaret nunca teve lucro com sua conquista, mas salvou a vida de vários trabalhadores, sendo muitos deles crianças naquela época. Com quase 30 anos, Knight se mudou de New Hampshire para Massachusetts e trabalhou para uma empresa de sacolas de papel. E em apenas um ano, ela identificou como melhorar a sacola de papel e inventou a máquina para fazer isso. Knight criou a primeira sacola de papel de fundo plano, que ainda usamos hoje, e fez uma máquina para produzi-la. Pode não parecer grande coisa agora, mas em 1800 era enorme. Todos usavam sacos de papel e sua máquina não só tornou a produção mais gerenciável, mas também consideravelmente mais rápida. Um artigo do The New York Times, sobre engenheiras e inventoras famosas de 1913, destacou sua inventividade. Na época, ela estava na casa dos 70 anos e trabalhava incansavelmente em melhorias para motores rotativos. Isso que é dedicação e ela foi aclamada com razão como uma das inventoras mais proeminentes de todos os tempos. Em segundo lugar, Ellen Ochoa. A doutora Ellen Ochoa é uma astronauta americana que foi a primeira mulher hispânica a chegar ao espaço. Ela tem uma carreira impressionante na NASA e hoje é uma das engenheiras mais famosas do mundo contemporâneo. Ela começou como engenheira de pesquisa em 1988, antes de subir na hierarquia e ocupar cargos de prestígio, como diretora de operações da tripulação de voo, diretora adjunta do centro e até mesmo diretora do Johnson Space Center. Em 1990, ela foi selecionada para se tornar uma astronauta, passando a servir em quatro missões espaciais e colocando em sua conta quase mil horas no espaço. Ela também é uma inventora talentosa, co-desenvolvendo três patentes em equipamentos ópticos, que obtém imagens de melhor qualidade e informações mais precisas de longe no espaço, do que era possível anteriormente. Em terceiro lugar, Katherine Burr Bloodgett. Katherine Bloodgett foi uma famosa inventora no campo da engenharia molecular, trabalhando com revestimentos monomoleculares, isso levou a melhorias em tudo, desde óculos até lentes para câmeras. Bloodgett nasceu em 1898, filha de um famoso advogado de patentes da General Electric. Ela ganhou seu diploma de bacharel e ainda fez mestrado na Universidade de Chicago, e então se tornou a primeira mulher na história a receber doutorado em física pela Cambridge University. Ela trabalhou no laboratório de pesquisa da General Electric, e lá, trabalhou em conjunto com outro pesquisador no desenvolvimento de películas com apenas algumas moléculas de espessura. Mais tarde, ela acabou aplicando sua pesquisa nos óculos, criando lentes anti-reflexo e também melhorando as lentes usadas para a cinematografia. Em quarto lugar, Marissa Meyer. A próxima em sua lista é um nome que precisa de pouca apresentação, no entanto, a história e evolução de Marissa Meyer certamente merecem nosso elogio. Marissa Meyer é uma engenheira de software americana que foi a primeira engenheira a entrar para o Google e se tornou CEO do Yahoo. Ela foi fundamental para o crescimento das duas empresas. Ela foi classificada pela Fortune como uma das empresárias mais poderosas do mundo. Meyer frequentou a Universidade de Stanford e obteve o bacharelado em sistemas simbólicos e o mestrado em Ciências da Computação e sua especialidade era Inteligência Artificial. Em quinto lugar, Emily Warren Roebling. Emily Roebling é famosa por sua participação na construção da Ponte do Brooklyn, uma das engenheiras mais famosas de sua época, embora ela nunca tenha tido esse diploma. Sua história é tão inspiradora hoje quanto era naquela época. Ela era uma engenheira honorária, sem educação formal, mas isso não a impediu de deixar sua marca. Ela se tornou uma frequentadora do canteiro de obras da ponte, acompanhada do marido, que acabou se tornando engenheiro-chefe depois de um tempo. Mas pouco tempo depois de seu marido ser nomeado engenheiro-chefe, ele acabou adoecendo e ficando em repouso em casa. Emily cuidava dele em casa e transmitia informações entre ele e seus funcionários. Durante esse tempo, ela se dedicou à conclusão da Ponte do Brooklyn. Ela se destacou tão bem no gerenciamento das operações diárias e no desenvolvimento do local, que a maioria das pessoas presumiu que ela seria a próxima chefe. Em 1882, ela compareceu ao painel de engenheiros e políticos para defender que seu marido permanecesse no cargo, o que eles concederam. A construção terminou no ano seguinte e ela fez a primeira viagem pela ponte em uma carruagem, segurando um galo como sinal de vitória. E em sexto lugar, Beatrix Schilling. Beatrix Schilling é uma das engenheiras famosas de todos os tempos. Depois de deixar a escola, ela se tornou aprendiz em uma empresa de engenharia elétrica local, chefiada por Margaret Partridge. Partridge foi fundadora da Women's Engineering Society e defensora das mulheres na ciência e na engenharia. Ela encorajou Schilling a continuar sua educação e a Wes forneceu um empréstimo sem juros para ajudá-la a estudar. Beatrix obteve seu bacharelado com honras em engenharia elétrica pela Universidade de Manchester em 1932. E no ano seguinte, recebeu seu diploma de mestre em engenharia mecânica. Durante a segunda guerra mundial, ela serviu na Royal Aircraft Establishment, o centro de pesquisa da aeronáutica britânica. Ela desenvolveu uma maneira de permitir que os aviões Spitfire mergulhassem durante o combate. Também desenvolveu um sistema que ajudou a salvar vidas dos pilotos britânicos. Os aviões britânicos da RAF, Royal Air Force, sofriam com problemas no motor durante os voos. Isso devido a um problema nos carburadores dos motores. Isso fazia com que eles acabassem afogando com o combustível, causando a falha dos motores em pleno voo. E essa falha levou à morte de muitos pilotos. Beatrix criou um diafragma e inseriu no motor, permitindo que a tripulação operasse os aviões de maneira mais fácil e segura. E você, curtiu esse vídeo sobre as mulheres na engenharia? Então confere mais esses dois vídeos que eu vou deixar aqui do lado também. Aproveita para deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Desejamos um feliz dia das mulheres e que vocês possam continuar conquistando seu espaço. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.